Olá! Hoje eu vou dar para você dicas sobre como que você deve estudar para se preparar para um concurso, né? Não importa se é ENEM, concurso público, vestibular, o que for. Então, fique comigo após a vinheta. Vamos começar com as dicas. Primeiro, não espere o edital sair para começar a estudar. O tempo entre a publicação das regras do concurso e a prova costuma ser curta, de dois a três meses. Portanto, acompanhe sempre previsões de editais de concurso e comece a se preparar com antecedência. Conheça as bancas dos concursos. Conhecer o nome das bancas e qual o perfil da prova que elas aplicam é tão importante quanto dominar o conteúdo. Cada uma tem seu estilo de prova e são cobradas as questões. Por exemplo, pode ser múltipla escolha, certo ou errado, ou então verdadeiro e falso. Também crie um plano de estudo. É muito importante você criar esse plano. Como que vai estudar, a sequência que vai fazer. E diversifique os seus estudos. O estudo é só uma disciplina, porque aí você se concentra em uma. Quando vai para a outra, você pode já não ter reforçado a outra anterior. Então, faz isso. Alterne as disciplinas. Faça também as provas de edições anteriores. Divide o seu tempo entre leituras, exercícios, revisões. Crie resumos ou mapas mentais dos principais pontos. Busque maneiras para manter a motivação. Escreva o seu objetivo em uma folha de papel bem grande e leia todos os dias. Assim você está sempre se motivando. Esforce-se para aprender e não apenas para decorar conteúdo. Isso vai fazer você se sentir mais seguro e vai avançando ao longo do estudo. E não desanime e nem ter ouvidos a pessoas negativas. Sempre vai ter gente dizendo, ah, passar em um concurso é impossível, é carta marcada. Eu falo por mim mesmo. Mantenha sempre também o seu foco nos seus objetivos. Como eu falei antes, é a motivação. E porque sempre vai aparecer pessoas chamando para sair. Bem naquele dia que você está estudando, está tudo bem no seu estudo. Por isso, repita, mantenha o foco. O resultado final vai valer a pena. E tenha um local adequado para estudar. Isso vai afastar você das distrações ao seu redor. Um canto calmo. Se você está habituado com uma música leve, põe essa música de fundo. É sempre bom para ajudar a gente. Agora, o mais importante, cuide da sua saúde. Reserve tempo para exercícios físicos e lazer. É claro, estar bem no dia do concurso é muito importante. Se alimente bem. Alivie a sua mente. Não fique só focado em estudo. Claro, estudar é importante. Mas também fazer um exercício e passear um pouco. Se distrair, vai ao cinema. Lê um livro diferente. Assiste um filme em casa. Reserve um domingo. Estude de segunda a sábado. O domingo é seu dia de lazer. Espero que vocês tenham apreciado esse vídeo. Não deixe de me seguir nas minhas redes sociais. Não esqueçam de dar um like nesse vídeo. E se inscrevam no meu canal se você não for inscrito. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. A CIDADE NO BRASIL